Lá vai. Isto somos nós a tentar desligar a rumba. Isto vai iniciar a limpeza. Desliga aí. Isto é estúpido. Eu acho que já está desligado, meu. Em força. Em pausa. Em pausa. Ainda bem. Fica em pausa. Não! Ela que fica em pausa. Ela precisa descansar. Põe a necessidade de descarregar. Que é que ele tem que ter as luzes todas ligadas agora? Cargando. Ok. Cargando. 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 Cargando.